Olá, meus amigos! Eu vou apresentar para vocês um vídeo diferente agora no nosso canal. Trata-se de uma viagem que eu fiz para a Terra Santa, para Israel, em 1999. Lá se vai 21 anos e eu escolhi um trecho onde o Isaac, que era o nosso guia, vai falar sobre o sítio arqueológico de Cafarnaum. Vocês vão compreender toda a história de Cafarnaum agora, nesse vídeo. Quem gosta de história, quem gosta de pesquisar na Bíblia Sagrada, você vai ter, a partir de agora, comentários de um guia local de Israel que conhece a história palmo a palmo. Portanto, eu lhe convido a conhecer a história de Israel, a história de Cafarnaum, agora mesmo, neste vídeo. Silva Júnior, evangelista Silva Júnior, ele vem pegar a câmera, e está aí eu, de costas, andando. Ele pegou a câmera para filmar, e a gente vai de encontro ao portão de entrada na localidade de, em Cafarnaum. Eu estou próximo aqui do meu amigo Tabosa, rapaz, meu amigo velho Tabosa, aqui da comunidade judaica, na cidade de 2000. E agora, a gente vai ver, aqui é o pastor Pinheiro, esse rapaz aqui é de Morada Nova, não me lembro o nome dele. E também, quem vai estar aqui perto, está aí, o Moisés de Castro, meu primo. Nós estávamos juntos aí, entrando em Cafarnaum. Por conta do reflexo do sol, não dá para você ler bem aqui, mas é Cafarnaum, o sítio arqueológico que a gente vai ver. E eu, pertinho aí. Olha, apareceu aqui o pastor João Gonçalves Mendes, que é o nosso presidente da conversão. O Marcos Moreira também está aqui. O Marcos Moreira também, que é meu primo, né? Olha que com essa viagem prometeu mesmo, né? Só que eles são meus primos, mas na época da viagem a gente não se conhecia muito bem, né? Está aqui eu aqui, meio cabra feioso aí. Ô cabra feioso, rapaz. Mas também, filho de nordestino, hein? Como é que tem, beleza? Pois é, e aqui tem muitos dos que estão aqui. Está aqui o Tabosa, aqui, o nosso amigo Tabosa. O Lopes também estava nessa viagem, eu acho que ele vai aparecer. Está aqui o pastor João. Vocês dão para mim a resposta. Por que Jesus escolhe morar nessa cidade? Por que não ficou em Nazaré? Se alguém vai me falar, porque ninguém é profeta da nossa própria terra, a terra de Jesus será Belém. Certo? Ou seja, que pode ser profeta em Nazaré. Por que então não morou em Nazaré? Por que ele vem aqui a morar? Por que passa aqui? E por que não foi para Tiberíades? Por que não foi para Curse, para Corazin, para Cacerim, para Nazaré mesmo? Por que não fica em outra cidade? Por que escolher essa cidade? É uma coisa muito importante deducir isso. De onde que vem? Agora eu falei para o motorista. Nos leva agora até Farnahum. O que é Farnahum? Está Farnahum. Cidade de Naum. Farn, cidade ou aldeia grande. Naum, provavelmente o profeta é Naum. Provavelmente ele nasce aqui ou mora aqui e daí que vem esse nome. Ou que outra pessoa é importante naum que não tenha sido profeta vai morar aqui nessa cidade e daqui que começa a se desenvolver essa cidade. Com respeito a essa cidade, e é o Alex que está chegando tarde. Alô? Mas nós já começamos. Ok. Com respeito a esse lugar pessoal. Primeiro, eu entro nessa cidade. A primeira vez que eu vou entrar aqui nessa cidade. Eu não estou vendo nenhuma escultura. Não tem escultura aqui. Quem está falando isso para mim? É uma cidade idólatra. Não é uma cidade idólatra. Aqui não moram pagãos. Aqui não moram humanos. Aqui quem mora são judeus. Graças. E não são judeus. O judeus permitem. Por alguma razão. Por algumas razões. Primeiro, não foram ajadas as esculturas. Segundo, todos os desenhos que foram ajados nas pedras, nas paredes, nas colunas, tem a ver com a Bíblia. Por exemplo, se vocês prestem atenção aqui em cima. O que vocês estão vendo? É um casto de sal. Menorá. A menorá. O candelabro. Sete braços. Monoteísmo. Segundo, foram ajados aqui desenhos de tudo que seja uvas. Uvas têm a ver com a Bíblia. Lembram os espiões? Certo? Quando voltaram falando de uma terra onde tem leite e mel. Trazeram as uvas gigantes. Tem aqui também azeitonas. Desenhos de azeitonas. Olivo. Para o que é olivo? Não só para lâmpadas de azeite. Não só para comer. Sino para ungir. Para purificar. Tem a ver com a Bíblia. Pessoal, isso está demonstrando que essas cidades, as pessoas que moraram, foram religiosas. Se nós lembramos da Bíblia, 17 vezes figura o nome de Cafarnaum. Aqui na Bíblia. E aqui lembramos muitos milagres. A cura da sombra de Pedro. Lembramos quando Jesus, desculpa, quando é tirado o teto para descer o paralítico. Certo? Aqui fala para Pedro que parei pescador de homens. E nessa cidade foi a cura do centurião, do cego, do posseído, talita. E nessa cidade. Ou seja, uma cidade importante. Mas por que Jesus vem morar aqui? Por que nessa cidade mora Jesus? Por que não foi para outro lugar? Primeiro, vamos ver um pouquinho o mapa de Israel para entender isso. Esse aqui é o mapa de Israel. A SICNE hoje tem duas potências. Uma é os Estados Unidos e a outra a Rússia. Cem anos atrás tinha a França e a Inglaterra. Docentos anos atrás tinha a Inglaterra e a Turquia. Sempre são duas potências. Sempre duas. Pessoal, o mapa de Israel. Naquele momento as potências que foram primeiro Roma, Babilônia e o Egito, depois passa a ser Egito e Roma. Onde é que ficam? Aqui, Israel. Roma, aqui em cima. Babilônia, aqui em cima. Egito, aqui embaixo. Antigamente não tinha aviões. Para atravessar de Roma para o Egito, tem que atravessar por aqui. As pessoas se atravessavam a pé. Muitos meses a pé. Mas será a pé. Se passava por aqui. De Egito para a Babilônia, se passava por aqui também. Da Babilônia para o Egito, se passava por aqui. De Egito para Roma, se passava por aqui. Esse é o centro de uma estrada muito importante que é o nome Via Maris. E esse lugar que vocês estão agora, aqui em cima, exatamente, em cima do Mar da Galileia, o nome Cafarnaum, é um cruzamento de caminhos. Ou seja, se eu sou egípcio, eu chego até aqui. E aqui, ou que eu vou para a Babilônia, ou que eu vou para a Roma. Pessoal, um cruzamento de caminhos. Eu faço uma pergunta. Eu fiz esse mapa, eu inventei esse mapa. Eu quero vender para a maior quantidade de pessoas. Aonde que eu vou vender esse mapa? Em uma cidade que fica aqui no meio do deserto, que o nome é Dimona? Ou eu vou vender ele em Jerusalém? Que tem 3 milhões de turistas por ano. Ah, bem. Jerusalém. Pessoal, esse lugar é um cruzamento de caminhos. Uma cidade onde passam muitos turistas e peregrinos, e também pessoas que vêm aqui por comércio. Passam por aqui. Nazaré? Nada. Lembra? Uma pequena cidade. Alguma coisa boa poderia viver em Nazaré? É. Pessoal, não é à toa que Jesus escolhe esse lugar para morar. Esse lugar. Muitas pessoas escutam. E se vocês escutam o que eu estou falando agora, depois lá no Brasil, vocês vão contar lá em Israéu, contam isso e isso. E o amigo de vocês vai contar para outro amigo, e para outro amigo, e para outro amigo. As ideias vão ser divulgadas. Mas uma coisa pessoal, se eu estou no meio do Brasil, eu vou para a fortaleza, eu vou pela estrada da praia. As pedras pretas são de uma sinagoga já do século I. As pedras amarelas são de uma sinagoga do século II ou III. Quando o padre Corvo vai escavar essa cidade, ele falou o seguinte, se eu quero escavar aqui embaixo, vai me avarar para mim, se eu quero escavar aqui embaixo, primeiro de tudo, preciso destruir isso. Se eu quero chegar até a sinagoga de Jesus lá embaixo, primeiro, preciso destruir a sinagoga de Sina. Para quê? Para quê isso? Para que descobrir? Para que escavar? Para achar uma sinagoga que tem dois mil anos, se podemos ver uma sinagoga que tem mil e oitocentos anos. Por isso mesmo que ele faz umas escavações pequenas, de um lado, num cantinho. Portanto, isso é tudo o que ele vai fazer. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Comentário? Crítica? Então, continuamos agora e vamos conhecer agora a sinagoga. Vamos indo para a sinagoga. Eu posso pensar que esse lugar é uma igreja, não uma sinagoga? Certo? Olhem como tem uma construção muito parecida à construção de uma igreja. Quando nós entramos em uma igreja, lembram que falamos disso lá em Belém. Tem uma nave principal e tem naves secundárias. Sim? Olhem aqui. Estou agora numa nave principal e tem naves secundárias aqui nos lados. Ou seja, que eu posso falar e falar que esse lugar é uma igreja e não uma sinagoga. Mas, como eu sei que esse lugar é do século II ou III, naquele momento não tinha igrejas. Ainda não foi necessário a construção de igrejas. Ou seja, que eu sei que é uma construção de um templo. Mas, como que eu sei que é a construção de uma sinagoga? Todo judeu do mundo reza olhando em uma direção. Que direção? Jerusalém. Jerusalém naquela direção pessoal. Ou seja, que para aquele lugar as pessoas oravam. E, se vocês prestaram atenção, olhem que as pedras onde nós vamos sair são diferentes. Esse novo foi aberto só para o turismo, para poder sair por aqui. Agora, lembram que falamos que essas pedras que eu estou agora, são da sinagoga nova. Esse é o segundo II ou III. Aqui embaixo, é certeza absoluta pessoal, que aqui embaixo, aqui embaixo, estaria a sinagoga de Jesus. Mas, o padre-corvo, a sinagoga que Jesus professou. Então, eu sei que ele todo padre ou pastor tem uma igreja há algum tempo. O Raminos também tem uma sinagoga. Aqui embaixo, a sinagoga de Jesus. Lembram que essa parede amarela está exatamente em cima da parede preta. Ou seja, que é a mesma medida. Se vocês olhem aqui embaixo, aqui do lado direito de vocês, embaixo da parede amarela, tem a parede preta. Porque estão mostrando que as medidas são iguais. A mesma sinagoga. Mas, para descobrir a sinagoga que está aqui embaixo, eu preciso tirar todas essas colunas, todo esse chão. Para que destruí uma sinagoga de 1800 anos, para achar uma que tem 2000 anos. Jesus indo em direção para o mar da Galileia. Jesus passa por a casa de Pedro. Lá na casa de Pedro, cura sua sogra. Então, daqui vamos para o mar da Galileia, que eles são o mar da Galileia. E vamos para a casa de Pedro, provavelmente. Agora, tudo o que vocês vão ver aqui no meio são ruínas arqueológicas daquela cidade. A cidade de Cafarnaum, que foram excavadas por aquele padre-corvo. Sim? Olha aqui, pessoal. A casa de Minha Soli, o que é aqui? Pessoal, é o seguinte. Pessoal, é o seguinte. Sem entrar em discussão de quem foi Pedro, se Pedro foi o sucessor de Jesus ou não. Isso agora não importa. Gente, mas o que eu quero falar até hoje, eu falei para vocês que nunca eu posso falar, foi exatamente aqui. Nunca a gente vai falar isso. Eu vou falar assim, não foi aqui, foi aqui, do lado, aqui perto, mas foi por aqui. O importante é que aconteceu. Mas não importa se foi aqui ou lá. A sinagoga, nós temos certeza que foi essa sinagoga, embaixo, que está embaixo. Temos certeza que foi lá a sinagoga. Em que lugar que estava Jesus, isso eu não sei. E não interessa, eu acho. Mas, com respeito à casa de Pedro, eu não vou falar que aqui certeza absoluta. Porque está proibido falar isso, porque certeza, em hebraico se fala certeza, está na cadeia. Ninguém tem certeza. Mas, se não é certeza absoluta aqui, eu posso falar que um 85%, não, 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 não tanto, mas um 85%, 80, 85%, sim, foi a casa de Pedro. E por quê? Algumas determinações. Primeiro, saindo da sinagoga, indo para o mar da Galileia, Jesus foi a sua sogra. Ou seja, a sua sogra de Deus. Aqui estamos saindo da sinagoga, indo para o mar, no meio tem uma casa. Segundo, mas isso é Bíblia, isso eu não posso demonstrar, pessoal. Bíblia, lembrem que não é um livro cientista. Sim? Mas, o que eu sim posso demonstrar é que os primeiros cristãos do mundo, ou seja, vocês sabem que o cristianismo não começou de um dia para o outro. O cristianismo foi uma sucessão de 300, 400 anos. Ou seja, que os primeiros cristãos, quem que eles foram? Judeus cristãos. Sabe, então os apóstolos, judeus. Os primeiros judeus cristãos, pessoal, eles não construíram igrejas. As igrejas começam só nos anos 300. Não construíram igrejas. Eles construíram templos. Caça de oração. Um templo, não uma igreja. Ainda não tinha toda aquela construção de uma nave principal, altar, para que direção, para onde olhar, para que lugar orar. Não tinha nada disso. Começaram a construir templos. Aqui foram achadas as ruínas também de um templo. em cima de uma casa. Se tem um templo em cima de uma casa, é provavelmente aqui aconteceu alguma coisa. Ou seja, pode ser a casa de Pedro. Mas terceiro, quando... E isso, acreditem em mim, pessoal, que eu não vi o que eu vou falar agora. E eu não conheço ninguém que ele viu. Mas nos relatos do Padre Corvo, que foi o arqueólogo desse lugar, está tudo escrito. Quando o Padre Corvo está escavando aqui, ele achou e eu não vi. Falam que está no Museu da Itália, porque eles levaram, roubaram para a Itália. Tudo bem. Foram achados, foram achados uns anzões. Anzões. Não é uma demonstração de nada isso, pessoal. Eu tenho anzões na minha casa. De aqui a 3 mil anos vai chegar um arqueólogo e vai falar Olha, aqui tem anzões, pessoal, o que morava aqui era um pescador. Nada que ver. Eu não sou pescador, eu sou guia. Quer dizer, mas foi achado aqui um anzões. Ou seja, que também está ajudando com aquela teoria. Ou seja, entre anzões, a ubicação dessa casa, aonde que está, e também um templo que tem aqui, está nos demonstrando quase que estamos aqui em um lugar muito importante. Provavelmente, a casa de Pedro. Provavelmente. E aqui tem quatro épocas diferentes. Agora todo mundo aqui. Olhem que tem três oitógonos. Nós estamos agora em cima de um dos oitógonos. Sim, mas olhem o oitógono do meio. Bem do meio. Está vendo que tem uma porta? Uma porta foi aberta para que todo mundo consiga ver que dentro tem um chão. Sim? Esse chão é de uma casa, casa do século I. Ou seja, falamos até agora, pode ser a casa de Pedro. Se vocês olhem que entre os oitógonos tem pedras, paredes. Estão vendo? Entre os dois oitógonos do meio. Sim? Essas paredes, pessoal, são de um templo. Não uma igreja, porque não tem nada a ver com uma igreja isso. É um templo, mais ou menos, do século II, III. E o oitógonos, sim, já é uma igreja. As primeiras construções da igreja, muitas foram também com forma de oitógonos. Aqui vocês estão em cima de oitógonos. E esse do século V ou IV, ainda não temos certeza absoluta. E por último, a última construção e a mais nova, essa igreja daqui em cima, só tem 20 anos. Vamos um pouquinho mais para trás agora. Aqui, Lucas. Aqui, Lucas.